E quem sabe ir na clínica que voltou a virar assunto de muita gente essa semana. Eu tô falando do Ester Hospital em Istambul, na Turquia. E assim, não é uma clínica que mostrou bons resultados em seus pacientes. É, não é aquele dentista brasileiro que faz a hormonização, é uma coisa surreal. O Instagram dessa clínica, a gente vem postando há alguns anos verdadeiros transplantes de rosto. É isso. São coisas inacreditáveis. A gente vai mostrar alguns exemplos, caso você não tenha visto. Enquanto a gente mostra as imagens, eu gostaria de dizer que nenhum dos pacientes está marcado. Eu tentei investigar pra ver se encontrava eles, mas eu não consegui. Então temos o caso dessa senhora, a Miss Dilek. Aí eu fui lá entre pessoas que seguem a página pra ver se tinha alguma Dilek. Não tinha. Fiz toda a investigação. Essa senhora... Ela mora num país que não pode ter redes também. Teria virado essa jovem. De Rijab, né? É, não sei. Realmente. Vai, outra imagem. Cara, mas não é possível. O que que é isso? Não. O cara saiu do Shrek pra aquele galã... George Clooney. Tá bom, eu ia um pouco menos. Aquele que faz o... Quem? Puxa vida. Latino também, que faz o comer, rezar e amar, que ele atua como brasileiro. Ah, o feio, bonito. É o Vic Cristina Barcelona. O Javier Bardem. Pô, o cara foi de Shrek pra Javier Bardem. É verdade. Gente, olha só. Ai, meu Deus. A Renata Chiesi falou. Isso aí é inteligência artificial. Não é possível. Então. O hospital garante que não. Vai. Qual é a próxima? Cara, isso. Desculpa, cara. É o filho dele ao lado. Então, aí você pega a orelha, né? Todas as fotos eu vou na orelha. E a orelha é igual. E a orelha do senhor, ela era ligeiramente mais amassada. Bom, mas se eles mudaram o rosto, o que que é mudar uma orelha? Pois é, né? E o cara aqui podia ter acabado de acordar e ali, não. A clínica faz tudo mesmo, tá, gente? Faz transplante de cabelo, essas coisas todas. Coloca. Transplante de cabelo? Não. Como é que fala? É. Implante. Implante. É, porque é famosíssima, né? Pelos seus implantes de cabelo. Aí, assim, ó. Pois bem. Daí você pensa. Estão trolando todo mundo. É claro que isso não é verdade. O médico responsável pela tal clínica é um cara chamado Mermet Ali. Tem a foto dele, o currículo dele. Se você vai a fundo ali no perfil do Instagram, uma coisa que eu costumo fazer. Sim. Com muita maestria. Você vê que ele trabalha com isso há muitos anos. Ele viaja o mundo. Tem fotos dele no Rio de Janeiro, no Brasil, Cataratas do Goiá Sul, tal. Mas o nome dele, o Mermet Ali, é tipo José da Silva, então. Aham. É lisa. Ele é feio. Não, é lisa. Ele não se operou. Ele se operou. Não sei. Ele se auto-operou. Se auto-operou. Ah, tá shopping. Meu Deus. Bom, como a Cecília comentou, a clínica tem dois Instagrams. Que também dificultam um pouco a nossa pesquisa. E apesar de ter muitos antes e depois, não tem nenhuma prova social de uma pessoa. Algo acessível de forma simples. Sim. Mas como a Cecília falou, não tem pessoas marcadas nas publicações. Descobrir se é de fato as pessoas que mudaram ou não. Sim. As fotos de antes e depois também tem muita maquiagem. Sim. No depois. No depois. É. Só que, gente, maquiagem não faz milagre. É. Não, mas só que tem rosto que você consegue mudar só com maquiagem. Mas aquela primeira senhora não é. Não, não. Nem o Shrek. Nem o Shrek. Tem vídeos de uma mulher que era muito, muito, muito envelhecida. E tem um pós-operatório dela toda puxada. Aqui tudo amarelo, com hematoma. Então, assim, ó. Eles fazem a bleferoplastia, que é a do olho, puxar a pálpebra. São, eu li, são coisas de 15 procedimentos. Isso. E a maioria das fotos, eles mostram assim, ó. Dois anos depois da cirurgia. Porque imagina, pra fazer 15 intervenções no seu rosto, você passa dois anos com a cara despancada. Mas tem coisas assim, o pescoço e colo é muito difícil. Sim, sim. Então, assim, olha... Você vai puxar, vai botar embaixo do sofá? Pra onde? Porque puxa aqui e corta, Manu. Puxa aqui, ó, pelo couro cabeludo. Não, mas o peito também? Vai, puxa até a orelha? Não, então, pois é. Não dá pra saber. Então, assim, olha, gente. Eu fiz um grande trabalho de apuração. Eu muito fucei. Eu visitei tudo que é página de cirurgia plástica na Turquia. Ela se dedicou. A clínica é real? É. O médico é real? É. Muitas das cirurgias são reais? São. Mas tem coisas ali que, de fato, não dá pra afirmar se são reais ou não. Não dá pra ter certeza. de cara aí que a gente viu. É muito impressionante. É muito. Se alguém for, avisa aqui pra gente. Pelo amor de Deus, se alguém tiver mais informações, que eu fiquei muito intrigada com essa história.